Vamos calcular o título ou porcentagem. O título também é conhecido como porcentagem e ela é indicada, por definição, como sendo a relação da quantidade que nós temos de um soluto pela quantidade total da nossa solução. Vai lembrar que quando nós formamos uma solução, nós temos a mistura de um soluto e também de um solvente. O soluto é sempre aquele que está em menor quantidade em uma determinada mistura enquanto o nosso solvente encontra-se em maior quantidade. Para que nós tenhamos uma solução, essa mistura entre soluto e solvente precisa ser homogênea. Bom, se nós tivermos, por exemplo, a massa do nosso soluto e também a massa do nosso solvente, nós podemos obter a massa total, que é a massa da solução. E é por isso que nós calculamos o título ou porcentagem massa, que é descrito muitas vezes nos livros e nas apostilas como sendo tido ou porcentagem m barra m massa por massa. Bom, essa relação de massa por massa, então, vai ser a massa do nosso soluto, que eu vou abreviar como sendo STO, dividido pela massa total, ou seja, a massa do soluto mais a massa do nosso solvente, que eu vou abreviar para SVE. Sabendo que o total é a solução, então nós sabemos que a equação pode ser escrita como sendo a massa do nosso soluto dividido pela massa total. Ah, o importante é lembrar que a massa total é da solução, uma vez que é a mistura do soluto com o solvente. Uma outra maneira de nós calcularmos o título ou porcentagem é pela relação do volume. Se nós tivermos o volume do nosso soluto, bem como o volume do solvente, e se esses volumes forem aditivos, nós teremos o volume aqui da solução. Sendo assim, nós temos o título ou a porcentagem volume por volume, que é descrito V barra V. Bom, na equação, então, nós vamos ter o volume do nosso soluto, dividido pelo volume do soluto, mais o volume do solvente. Mas nós sabemos que o volume do soluto mais o volume do solvente é o volume da solução. Então, nós podemos falar que é o volume total, beleza? Bom, dessa forma, então, nós podemos calcular o título ou a porcentagem. Note bem que isso é análogo à matemática. Quando nós temos o cálculo de uma porcentagem, por exemplo, é sempre a relação da parte dividido pelo todo. Nesse sentido, a parte vai ser sempre o nosso soluto e o todo vai ser sempre a solução. Por isso que é chamado de porcentagem. Vou pegar aqui um exemplo. Imagine que nós tenhamos aqui nesse nosso becker um total de 90 gramas de água. E lembrando que quando o químico fala água, ele está citando água destilada. E aqui dentro, ele vai adicionar um total de 10 gramas, por exemplo, de açúcar comum, açúcar de mesa. Ah, se você não sabe, o açúcar comum, açúcar de mesa, tem fórmula C12H22O11. Ele é chamado de sacarose. Perguntou-se, então, qual é o título ou a porcentagem em massa de açúcar dentro dessa mistura. Então, bora lá. O título é dado pela letra TAL, como nós vimos anteriormente, e vai ser a relação, então, da nossa massa do soluto dividido pela massa total, que é a massa da solução. Isso aqui vai ser igual, então, a 10 gramas do açúcar do soluto mais, então, 10 gramas do açúcar com 90 gramas que nós temos do solvente. Essa daqui é a massa total. Então, nós vamos ter uma relação equivalente a 10 gramas dividido por 100 gramas. Note que aqui o grama será cancelado com o grama. E, então, nós vamos ter uma relação que é adimensional, sem unidade. O título, então, do açúcar comum, da sacarose, dentro dessa mistura, vai ser equivalente. Aqui dá para cancelar um zero com outro zero. E isso, então, nos dá 0,1. O título é equivalente a 0,1 de açúcar dentro do total. Ou, então, nós podemos passar isso para a porcentagem. Nós podemos multiplicar esse valor por 100 e nós vamos ter, então, 10% nessa mistura. 10% massa por massa. Tudo bem? É importante que você saiba a que interpretar quando o dado já é fornecido para a gente. Por exemplo, se ele disser para a gente 10% massa barra massa, Então, nós temos a seguinte interpretação. Nós temos um total de 10 alguma coisa. Como é massa, então, é uma unidade de massa, que pode ser o grama, que está para um total de 10%, então, sobre 100. 100 gramas do nosso total. Lembrando que aqui, essa porcentagem, né? Esquece o nosso exemplo. Está aqui só considerando os 10%. Poderia ser também uma relação de 10 quilogramas para cada 100 quilogramas. Continua dando 10% ou 0,1. Só que a unidade pode ser diferente. Poderíamos até falar, ó, temos 10 toneladas aqui para cada 100 toneladas. A relação continua sendo 10%, mas a unidade vai mudar. Então, é por isso que em cada exercício a gente precisa notar qual é a unidade que ele está trabalhando, tanto do soluto quanto do solvente e, consequentemente, da solução. Bom, esse foi um exemplo em título, porcentagem, massa com massa. Mas nós temos outros exemplos com volume. O álcool, 70%, que nós estamos utilizando bastante por conta da pandemia, da Covid-19, ele indica 70%. Então, ele está falando, olha, nós temos 70% volume barra volume. O que significa dizer que são 70 do etanol em qualquer unidade. Por exemplo, ml, ó, 70 ml aqui do nosso etanol, que está para um total de 100 ml da nossa solução. Beleza? Então, essa é a relação que nós temos para essa quantidade. Um outro exemplo é a nossa atmosfera terrestre. Quando é indicado, por exemplo, que nós temos nitrogênio, algo em torno de 78%, e o oxigênio, em torno de 21%, essas porcentagens são em volume. Então, volume barra volume. Nós vamos ter aqui, por exemplo, em 100 litros do ar atmosférico, o equivalente a 78 litros de nitrogênio, então, um total de 21 litros de oxigênio. É isso aí. Até uma próxima. Tchau.